Olá pessoal, eu sou a doutora Carla Ferreira, cirurgiã dentista, e apresentadora do programa Sorriso Pleno. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da história da onotologia, até chegarmos nessa nova especialidade que é a estética orofacial. Até o Brasil ser descoberto em 1500, quem cuidava dos índios eram os pajés, que cuidavam da saúde, do que tivesse problema dentro da aldeia. Cada pajé cuidava da sua aldeia. Com a chegada dos europeus no Brasil, vieram também os médicos, que eram formados nas faculdades de Paris, de Londres, de Portugal, que vinham também para cuidar da corte, né? Porque naquela época as pessoas não tinham tanto dinheiro assim para pagar médico, né? Só a corte mesmo é que tinha esse privilégio. Então, existia ainda muita crendice, né? Eram feitas coisas com prantas, existiam muitos curandeiros, né? Principalmente, nós começamos isso lá na Bahia, né? Nossos escravos traziam todo aquele conhecimento e usavam para curar o povo que ali vivia. E com a chegada das faculdades de medicina no Rio de Janeiro e em Salvador, foi que começou-se a ter um pouco mais de acesso a essa saúde. Mas ainda muito restrita, né? A corte, ao pessoal onde tinha, né? Os grandes feudos, os feudais, a população que mantinha ali o poder aquisitivo. Mas, e dia 25 de outubro de 1844, D. Pedro II decretou a lei 9.311, tornando a odontologia um anexo da medicina. Conseguimos aí termos um passo muito bem dado, né? Muito bom. Tanto que dia 21 de abril, a gente comemora o dia de Tiradentes. E Tiradentes, além de ter sido um grande inconfidente, ele era um dentista, que naquela época simplesmente somente extraía-se dente. Não se fazia tanta coisa como hoje em dia. Por isso ele era chamado de Tiradentes. Bom, mas aí fomos, continuamos com a nossa evolução, né? Fomos trazendo, muitos foram nas lutas, muitos médicos e dentistas, né? Foram lutando, até que nós conseguimos, em 1966, ter a nossa profissão de odontologia legalizada. termos um código, né? Termos as leis para seguirmos, né? Termos aqui o que podemos fazer, aonde podemos atuar, quais são as especialidades, quais são as grades de uma faculdade de odontologia. Então, a atuação do cirurgião dentista na face, ela é do osso ióide até o naso. Como vocês estão vendo aí na foto, né? O nariz, tá? Ali é o osso nasal. Na próxima foto vai aparecer melhor o osso ióide, esse em branquinho, tá? Que dá pra ver bem direitinho, ele tá escrito ali, o osso ióide. É a nossa lugar, né? Que a gente pode fazer atos cirúrgicos. E toda a derme e epiderme da nossa face, a gente pode atuar esteticamente, ou preventivamente, ou funcional. Então, começou-se a gerar muitas outras especialidades, como acupuntura, como empranto-odontia, que não tinha na grade, né? Nas primeiras grades da faculdade de odontologia. E isso foram aumentando, né? Os decretos, as lutas foram, e os decretos foram feitos. E sim, aí podemos atuar nessas áreas, né? Como a empranto-odontia, a estética orofacial também passou por essa dificuldade. Como ela não era grade, né? Da faculdade de graduação, né? Então, o cirurgião de um dentista, ele não podia praticar. Então, vou mostrar a vocês agora a importância da pós-graduação. A primeira coisa, quando você faz uma pós-graduação, você está apto a realizar todo o procedimento, além do que você aprendeu na sua faculdade. No nosso caso, que eu estou falando hoje, na estética orofacial. Você pode fazer o seu botox, você pode fazer o seu preenchimento, você pode fazer o seu PRP, você pode fazer o PRF, você pode fazer bixectomia, você pode fazer acupuntura facial. Todos esses procedimentos. Porque aí, você está respaldado. Porque a lei diz, todo cirurgião dentista, ele pode atuar na face, dentro da derme e da epiderme. E, sendo que, ele pode atuar na grade da sua graduação ou em qualquer curso que seja feito pela, depois da graduação, como pós-graduação. E não cursos livres. Esses cursos pequenos, de um ou dois dias, de 30 horas. Por quê? Porque quando você volta, você não sabe, você não tem mais aquela permanência de estar com o professor, de estar tirando dúvida, de saber resolver as intercorrências que ocorrem. Então, o curso de pós-graduação é muito importante para isso. Você leva de 12 a 18 meses fazendo repetidamente as mesmas coisas com o auxílio desses professores que são capacitados para isso. E qualquer intercorrência que ocorrer, que acontecer, você vai saber resolver. Teve o caso da cantora Ludmilla, onde ela foi feita uma bixectomia e ela teve uma parestesia do nervo facial. Ela fez até com cirurgião plástico. E teve que fazer muitas fisioterapias, muitas drenagens para voltar ao normal. Então, essa é a diferença. Nesses cursos que a gente, que fazem cursos livres, você não sabe solucionar essas intercorrências. Já, num curso de pós-graduação, sim, você é ensinado como resolver, o que fazer. se der errado um Botox, se você tiver uma pitose de olho, uma pitose de lábio, o que você vai fazer? Você pode usar alguma coisa, você pode usar algum estimulador, as coisas que você pode fazer. E isso você só aprende no curso de pós-graduação. Então, fica aqui para os colegas cirurgiões dentistas que querem atuar nessa área de estética orofacial, procure um bom curso de pós-graduação. Vocês vão ver que vocês vão estar muito mais respaldados pela lei, pela técnica, pelos professores, e vai estar mostrando coisas muito melhores, vai estar oferecendo muito melhor ao seu paciente, ao seu cliente, ao seu amigo, né? Porque os nossos pacientes, os nossos clientes são os nossos amigos, nós precisamos deles estar perto da gente para que a gente possa desenvolver isso. E a partir de semana que vem, no próximo programa, eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho de cada dessas novas coisas dessa especialização orofacial, um pouquinho de PRP, um pouquinho de Botox, um pouquinho de preenchimento, um pouquinho de bichectomia, para estar passando para vocês, telespectadores, o que nós, cirurgiões dentistas, estamos podendo fazer, que somos capacitados para isso. Até porque nós podemos aplicar anestesias, né? Tanto na face como na boca também. Então, isso é muito importante. tá bom? Então, não perca os próximos programas. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Gostaria agora de agradecer a vocês, telespectadores, por estarem aqui me assistindo. A Plena TV, por estar abrindo esse espaço para eu estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês e aprendendo bastante também. E acero a nossa parceira. Tá bom, gente? Então, até semana que vem. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.